Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava pra eu não dormir Me deu um pouco de água e pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir Ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água e pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar